O que ele ou ela esconde de você nesse momento atual? Pensa nessa pessoa. Vamos ver o que essa pessoa esconde de você. Traz pra cá sua energia. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Opção 1, Amanhoshum. Opção 2, Amanhansan. Pra você que escolheu Amanhoshum, essa pessoa realmente, tá? Pensa, esconde de você que tem sentimentos. Pensa, esconde de você que sente a sua falta e que gostaria de estar com você mais vezes, tá? Ou se vocês não estão se vendo mais, essa pessoa gostaria de estar com você. Pra quem está conhecendo, essa pessoa esconde o amor que está sentindo. Opção 2, Amanhansan. Que essa pessoa esconde de você e esconde que quer falar com você o mais rápido possível sobre sentimentos. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.